Oi, eu sou Isabela Martim e hoje eu vou contar pra vocês sobre a série Disque Amiga Pra Matar ou That Me. A série estreou dia 3 de maio na Netflix e conta a história de duas mulheres que se conheceram e se aproximaram no grupo de apoio ao luto. A Jane, que é uma corretora de imóveis que perdeu o marido há três meses em um atropelamento e a Judy, que trabalha com artes em uma clínica para idosos e que também perdeu o marido há pouco tempo. Logo de cara, a gente já percebe que as duas são bem diferentes. A Jane já é mais reservada, mais séria, mais na dela e a Judy é super extrovertida e adora fazer amizade. As duas se conheceram no grupo de apoio ao luto, que é um grupo onde as pessoas se ajudam, compartilhando como a pessoa conhecida faleceu e como eles estão conseguindo passar pelo luto. E por mais que a Jane, a princípio, não queria muito, ela acabou se aproximando da Judy. Porque além das duas terem perdido o marido, elas estão com dificuldade para dormir. Então elas resolvem passar a noite conversando até o sono chegar. E depois de tudo isso, elas acabam se aproximando bastante. Tanto que mais pra frente, a Judy vai morar com a Jane na casa dela. Já que a Judy estava passando por algumas dificuldades. E aí essa amizade fica cada vez mais forte. Mas claro que nem tudo são flores. E a gente descobre logo no primeiro episódio que a Judy está escondendo um grande segredo. Então a história fica em cima da amizade da Jane e da Judy, do segredo da Judy e da investigação da Jane pra descobrir quem que atropelou o marido dela. Essa série é um thriller com tops de humor. E você pode perceber isso nas falas, nas músicas e também no cenário. Que sempre brinca com aquela ideia de um ambiente agradável. Que passa felicidade, mas com o contexto, as falas e até as ações que remetem à tristeza. E além dessa diferença entre o cenário e o que está sendo passado pra gente. A gente percebe uma grande diferença, principalmente de estilo, entre a Judy e a Jane. A Jane costuma usar roupas mais escuras, mais sérias, com preto, cinza e azul marinho. Demonstrando bem a sua personalidade mais reservada. Por outro lado, a Judy aposta sempre em cores bem fortes. Como amarelo, laranja. E em estampas. O que tem tudo a ver com a personalidade mais extrovertida dela. Essa série tem 10 episódios e cada episódio tem 30 minutos. E é aquele tipo de série que cada hora você está torcendo e gostando mais de uma pessoa. Tem horas que você ama de paixão e está torcendo muito pra Judy. E tem horas que você esquece a Judy e torce pra que tudo dê certo com a Jane. Então você acaba ficando bem dividido. E eu já vou te avisando que a série não me prendeu no primeiro episódio. E eu percebo isso quando, assim que termina o primeiro episódio, eu já pego meu celular, já corro pro Instagram. Pra mim, isso quer dizer que a série não me prendeu tanto. Mas insiste, tenta assistir os outros episódios porque a série vale muito a pena. E acaba te entretendo de uma maneira que você fica querendo saber como é que a série vai terminar. Mas falando em terminar, o final da primeira temporada dá uma reviravolta na história. E deixa aberto um monte de possibilidades pra próxima temporada. Que, por sinal, foi renovada. Dia 3 de julho, há pouco tempo atrás, a Netflix anunciou que a série foi renovada e que vamos ter a segunda temporada. E vamos descobrir como essa história entre a Judy e a Jane vai terminar. Agora, a última coisa pra finalizar é o nome da série. A gente sabe que aqui no Brasil tem esse probleminha com relação à tradução de nomes de filmes. Eles traduzem com a intenção de deixar o título mais chamativo. Mas algumas vezes eles fogem completamente da história. Como eu acho que é o caso do Disque Amiga Pra Matar. A série em inglês é That To Me. E Disque Amiga Pra Matar não tem nada a ver. Porque quando eu vi esse nome, eu achei que fosse algo relacionado a assassinatos. Não sei, um serial killer, de repente. Porque parece que alguém tá em alguma situação que vai lá, liga pra amiga e fala Amiga, eu preciso da sua ajuda e a gente vai matar alguém. Sendo bem literal o nome. Mas a série não tem nada a ver com isso. Eu não entendi exatamente qual que foi a intenção deles em traduzir esse título desse jeito. Mas se você assistiu a série e entendeu o que eles queriam transmitir, me deixa aqui embaixo. Mas de qualquer forma, independente disso, eu acho que é uma série que vale a pena assistir. Mesmo se você não gosta muito do gênero thriller. Porque ele tem uns lances de comédia. E é uma série leve de assistir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa série Disque Amiga Pra Matar. E não se esqueçam de dar like nesse vídeo. Se inscrever aqui embaixo. Me seguir também nas redes sociais. E até a próxima. Tchau! Tchau!